A semente ela é branca desse jeito tá bom a semente ela tá aqui dentro tava eu vou mostrar pra você a semente aonde que tá a semente também ela tá aqui dentro tá vendo a vez da dupla semente ó tá vendo isso aqui pertinho ó ó ó isso aqui no meu dedo são uma semente aqui tá pretinha e essa outra semente aqui tá vendo uma semente aqui tem sementes tá vendo tá vendo aqui são a semente da dama da noite ok tchau 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 tchau